Um jeito muito grosso, leva a namorada para um motel, se enquenta no quarto, ele tira logo a roupa e ela se espanta e fala Calma meu amor, o que é isso? Eu sou muito romântica, antes de tudo você não vai dizer nada nesse momento tão especial? Aí o jeito abaixa a cueca, as calças assim, meu amor, nessas horas, se eu tenho alguma coisa para dizer, quem diz? É ele, o namorada olha e diz assim, é só isso que ele tem para me dizer? Num torneio de arco e flecha, estavam participando um japonês, um inglês e um português, o alvo era uma maçã na cabeça de um boneco, o japonês foi lá, apontou, Acertou a maçã e falou, I am a samurai O inglês também foi lá e Acertou na flecha que estava enfiada na maçã e disse, I am Robin Hood Chegou a vez do português, fez mira Acertou bem na cara do boneco e falou, I am sorry Eu ia contar outra, mas é melhor não contar, né? Segundo, tá bom, tá bom Já que vocês estão insistindo tanto É uma bobagem também, nesse nível Do cara que chega para o português e diz assim, ô Manuel, quantos pães você consegue comer em jejum? Falar, uns oito pães, pães pequenos? Oito pães Nada, Manuel, você só consegue comer um pãozinho Depois você comeu o primeiro, você não está mais em jejum Vai, que maravilha isso Isso é uma maravilha Aí ele sai andando e encontra com um outro português, amigo dele e diz Joaquim, anda cá Fazer uma pergunta Quantos pães tu consegues comer em jejum? Uns quatro, mais ou menos Se dissesse oito, eu tinha-te uma resposta Teve um pessoal ali que a sua campeada terminava no meio Ela diz o seguinte Diz que dois amigos foram caçar Foram para o meio do mato Na África De repente, quando um amigo afasta uma moita Tem uma cobra Venenosíssima Que, ó Dá um bote Bem no pinto dele Na cabecinha do pinto Pá! O cara já O que é que eu vou fazer? O amigo disse Não se preocupa Pulou no jipe Disse Eu vou até a aldeia Que é aqui perto Eu sei que tem um médico lá Trago ele para resolver esse assunto Segura firme aí Segura firme O cara disse Ah, tá Seguro Tô segurando Vai logo, vai logo O cara pegou o jipe Chegou na aldeia Cadê o médico? Onde é que tá o médico? Tá ali Aí foi lá O médico estava no meio de uma cirurgia Salvando a vida de alguém da tribo Aí O doutor Meu amigo tá lá Ele foi picado por uma cobra venenosa Não sei o que fazer Eu não posso largar essa cirurgia aqui no meio Mas você faz o seguinte Volta lá Tá? Pega um canivete Uma faca Exatamente Onde a cobra mordeu Você faz uma incisão Em forma de Y E aí você pega aí Chupa o sangue E cospe Porque aí o veneno vem junto Você chupa O veneno todo E cospe O amigo disse Ah, tá legal Ok Pulou no jipe Voltou O amigo, cadê o médico? Não, ele não pôde vir Mas o que ele falou? Ele falou que tu vai morrer mesmo A professora passa a lição de casa Pros alunos E avisa que não vai aceitar desculpas A não ser por doença Com o atestado médico Ou morte na família Com o atestado de óbito O aluno pergunta Professora, e se for por exaustão sexual extrema? Bom, aí Você vai ter que escrever com a mão esquerda Só faria Durante uma palestra sobre nutrição Um orador dizia que a alimentação diária Pode ser perigosa para a saúde A carne vermelha é de difícil digestão Refrigerantes provocam incômodo estomacal Comida chinesa contém MSG Vegetais podem conter germes E até a água que bebemos pode fazer mal Aí o palestrante foi interrompido por um senhor Que declarou Eu conheço um alimento Que é o mais perigoso de todos E que a maioria de vocês já comeu Ou ainda vai comer É tão perigoso que faz mal Até depois de alguns anos que foi comido E que alimento é esse, meu senhor? Bolo de casamento Um beijo de graça Um beijo Você vê como tudo é relativo, né? Estava-se falando aqui de física Estava-se falando de filosofia Diz que um vaqueiro chega na beira do rio Com o rebanho de vacas Pergunta para um menino Que estava sentado no barranco Menino, esse rio é fundo O menino fala Ah, a criação do meu pai Passa com água no peito O vaqueiro fala Ah, obrigado Toca as vacas para o rio Afundam todas Esperado, o vaqueiro pergunta Ó, moleque safado Seu pai cria o quê? Pato Boa noite Beijo do gordo O Chiquinho de vez em quando Me conta uma historiezinha Do passada Na cidade onde ele nasceu No interior Diz que o Chico vê um cavalo Amarrado na porta do barro Com uma placa Quem fizer o cavalo rir Ganha um mês de pinga O Chico até pensarejou Foi no ouvido do cavalo Falou uma coisa baixinha O cavalo O Chico vê um mês de pinga De graça O dono ficou louco da vida Passou um tempo O Chico volta no mesmo bar Tá lá O mesmo cavalo com outra placa Quem fizer o cavalo chorar Ganha um ano de pinga O Chico vai no cavalo Com o Chico no ouvido O cavalo Não parava de chorar Aí o dono falou Olha, tudo bem A pinga tá aí de graça Mas o que que você falou Pro cavalo Bom Na primeira vez Eu falei que o meu pinto Era maior do que o dele Ele riu E agora Agora Eu mostrei Ele chegou Um velhinho Tava na cama Quase Morrendo Ou indo Atender Um chamado Do papai do céu Aquelas coisas Aí sente um cheiro De pão de queijo Aí chama o neto Vai lá na cozinha Pede pra tua avó Me mandar um pão de queijo Pra eu comer Menino vai Volta sem nada Cadê o pão de queijo? A vovó mandou dizer O pão de queijo É pro velório Você sabe Tem uma piada Do jeito que Engoliu um olho De vidro Sem querer Tirou o olho Pra lavar Botou no copo Com água Distraída E aí Começou a ter Uma prisão de ventre Horrorosa Horrorosa Aí resolveu Vem no médico Foi no pro ecologista O pro ecologista Foi não Sou vira de costas Examinou E falou Olha eu estou surpreso Porque eu tenho Trinta anos de profissão Já olhei Vários cursos É a primeira vez Que eu vejo um cu Olhando pra mim Insatisfeito com o desempenho Sexual do marido Não sei se esse indivíduo Ao nome ou ao tamanho A mulher leva o marido Pro médico Aí depois do exame completo O médico receita Pra ele Meio comprimido De um estimulante Sexual por dia A mulher está Doutor Mas se meu marido Tem problema Por que o senhor receitou Meio comprimido Porque o seu marido Tem o pinto Tão pequeno Que um comprimido Inteiro Pode virar overdose Maldade Boa noite Um beijo gordo Obrigado A telespectadora Jussara Leite Me mandou um e-mail Pra lembrar A figura do Winston Churchill Churchill Primeiro ministro inglês Que comandou a resistência Contra o nazismo Na segunda guerra mundial Churchill fez história Pela sua atuação política E também Pelo seu senso de humor Vou dar alguns exemplos Aqui pro senso de humor Do Churchill Quando ele fez 80 anos Um repórter Com menos de 30 Foi fotografá-lo E comentou Seu Winston Eu espero fotografar O senhor Nos seus 90 anos O Churchill olhou pra ele E falou E por que não? Você me parece Bastante saudável Outra vez O Bernard Shaw O Bernard Shaw Era o maior dramaturgo O inglês da sua época E estreou a peça Pigmalion Que depois serviu de base Pro My Fair Lady Etc Aí ele mandou um telegrama Convidando o Churchill Com o seguinte texto Tenho o prazer e a honra De convidar o digno Primeiro ministro Pra primeira apresentação Da minha peça Pigmalion Venha e traga um amigo Se tiver O Churchill Recebeu o telegrama E respondeu Agradeço ao ilustre escritor O convite Tão honroso Infelizmente Não posso comparecer Na primeira apresentação Mas irei a segunda Se tiver Tem outra história Que aconteceu Na segunda guerra Quando o Marechal Montgomery Que era caretíssimo Era Dizem que não era tão bom Quanto ficou famoso Como extraordinário Mas parece que era bom Mas não era tudo isso Era muito vaidoso E estava sendo homenageado Por ter derrotado o Rommel Na batalha da África No discurso de agradecimento Ele disse o seguinte Eu não fumo Não bebo Não prevarico E sou herói O Churchill comentou Com um amigo do lado Eu fumo Bebo Prevarico E sou chefe dele Mas A melhor tirada Do Churchill Aconteceu Uma discussão Com Nancy Astor Nancy Astor Foi a primeira mulher Eleita Para o parlamento inglês Era até amiga dele Ajudou ele A ser primeiro ministro Na primeira vez Mas os dois Estavam discutindo Lá um ponto qualquer Na casa de um amigo A Nancy Ilitada Falou assim O auge da coisa Falou Se você fosse meu marido Eu colocava veneno No seu café E ele respondeu Se eu fosse seu marido Eu tomava